Boa noite moçada, tudo bem? Um vídeo tão rápido só para vocês Vamos lá, tá aguardando os espectadores Para iniciar logo o vídeo Hoje é mais um último, penúltimo vídeo para vocês Penúltimo Vou estar agitando dois ônibus Um VIP 4 que eu mandei no vídeo passado E um Torino em 2014, ok? Eu estava editando ele agora há pouco, ok? Lembrando que vai para o ProtonBus Aquele ônibus parado e o outro vai para o meu jogo, ok? Para o meu jogo Ah, a foto está aqui Eu pensei que estava lá no Google ainda Eu apaguei Bem, vamos lá Vou estar dando dois cortes no ônibus aí Deixando ele muito Vou deixar ele pouco real Vou estar deixando pouco ele real Frente e traseira, né? Frente e traseira Como sempre Houve qualquer música, alguma coisa? É Só me avisarem Depois eu edito direitos autorais Não, tá tocando Tá? Tá Depois eu vou lá Obrigado Frente e traseira 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 Obrigado. É 9XXX na parede. Isso aqui vai pro... Não vai ser longo, vai ser rápido. Vai ser rápido pra não ser um pouco demorado. Um vídeo de 20 minutos. 20 ou... 40 ou 50 minutos. Não, não, 50 minutos não. Não vai ser uma hora de vídeo, vai ser rápido. Vamos iniciar a live, já iniciei já. Comentem aí nos comentários. Qual ônibus vocês querem que eu converto pra vocês aí? Lembrando que esse carro vai ser privado. Como sempre. Se quiserem que eu faça a parte interna, é muito fácil. Deixa aí nos comentários, ok? Uma livezinha pra vocês aí. O Thiago Becker tá sumido, hein? Ah, e lembrando que eu vou tá deixando a pasta aberta aqui. Do Google Chrome. Pra mim prestar bem atenção nas fotos. Pra mim prestar bem atenção nas fotos. Tchau. 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 É fazer o seguinte, pegar isso, isso aqui junto Cortar daqui até ali Em breve eu vou modelar um tourinho 2x14 Padrão, não, não vai ser padrão Porque no próximo de vocês ainda tá aí o de vocês Não, não vai ser padrão 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 Esse ônibus vai ser leve, tá gente? Esse ônibus vai ser leve Papelzão em 9 MB ou 15 MB, ok? Depois eu vou ver quanto ele pesa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Deixa eu ver quantos minutos de vídeo tá 11 minutos, tá gente? Obrigado. 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 Canteiga. Vamos lá. Não, tem alguma coisa errada aqui. Ele pesa 15 MB, tá, gente? 15... Não, 15 MB não. Acho que ele pesa uns 20 MB. Ele pesa uns 27 ou 35 MB. Ele pesa uns 20 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 MB. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e é para si que esqueci do ar-condicionado mas não é isso aqui tem que apagar e aqui também que você pratou, entreguei de um pouco e aqui também Não quero não Depois Não quero não É, vou deixar assim mesmo Quero não Depois Quero não Depois eu vou aí Me dá logo essa droga aí, vai Já volto, gente Um minuto E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto